Bom dia. Razão e sentimento é um tema vastíssimo. Nosso programa tenta dar conta de uma complexidade de reflexão interminável. Nossa proposta é ambiciosa e é forçoso reconhecer que razão e sentimento não mereceram da filosofia a mesma simpatia. A filosofia chapa branca, a chamada metafísica, a filosofia ortodoxa. Essa filosofia que começa com Sócrates, Platão, Aristóteles, passa por Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Rousseau, Kant, Hegel, etc. Esse alinhamento chapa branca, ele trata esses dois temas de forma muito desigual. A razão é tudo de bom e o sentimento é tudo de ruim. E justamente para entender a nuance e as particularidades desta dicotomia, nós vamos ter que dar conta de alguns desses pensadores ortodoxos. Mas vamos procurar também trazer à baila a reflexão alternativa. Os filósofos do corpo, os filósofos das emoções, das paixões, que também foram chamados lá atrás de atomistas, depois de sensorialistas, depois de materialistas, e, mais recentemente, de vitalistas. Para estes, a equação de razão e sentimento é menos óbvia. E, portanto, cabe-nos também trazer aqui essa reflexão. Algum dia, vamos nos sentar todos, eu espero que ainda em vida, e falaremos sobre as paixões. A geometria das paixões. Só sobre as paixões. Mas, enquanto esse momento não chega, podemos começar cuidando desta relação entre razão e sentimento. Não se trata, portanto, de estudar a razão, não se trata de estudar o sentimento, mas a relação entre ambos ao longo da história do pensamento. E eu vou começar, como tenho feito, neste segundo ano de convívio, eu vou começar do pensamento mitológico. Convencido que estou, que ali estão muitas das raízes da filosofia clássica. E a relação entre razão e sentimento é pela primeira vez discutida no discurso mitológico com o célebre episódio dos irmãos Epimeteu e Prometeu, já apresentado aqui em outro momento. Conforme se lembram, graças a Zeus, a ordem se instalou. Graças a Zeus, o caos abandonou a Terra, o mundo, o universo, como queiram, e graças a Zeus, tudo começou a funcionar em ordem. Uma ordem impecável. E assim, como eu costumo dizer, o vento venta, a maré-mareia, o sapo sapeia, a girava-javeia, tudo articuladamente, de forma muito sustentável. Graças a Zeus, o pai fundador da sustentabilidade. Mas como tudo que é muito organizado e os suecos não desmentem, fica muito tedioso. Tudo funciona certinho, tudo funciona adequadamente, não há o que fazer, já está tudo pronto, já está tudo certo. E os deuses começaram a achar aquilo um saco. E Epimeteu e Prometeu, dois deuses de segunda linha, filhos alinhados de última hora, do exército de Zeus, filhos de titãs, Epimeteu e Prometeu, foram falar com os deuses de primeira classe. Escuta aqui, isso aqui é um saco, não dá para a gente fazer alguma coisa diferente? O que vocês sugerem? Ah, deixa a gente fabricar mortais, por mais cagada que a gente faça, eles morrem mesmo, é um problema que passa rápido. Porque se a gente não tiver o que fazer, é ruim, então deixa a gente bola aí um negocinho, vive um tempo, morre, está tudo certo. E os deuses autorizaram os dois irmãos a fazer isso. O Epimeteu era o mais burrinho deles. Prometeu tinha até um sentimento de proteção em relação a ele. E Epimeteu, vida para Prometeu, 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 posso fazer os animais? Vai, 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 faz os animais. Então, Epimeteu pegou uma cesta de atributos, todos que ele poderia imaginar, e distribuiu equilibradamente entre os animais. Distribuiu tudo equilibradamente entre os animais. E assim os animais ficaram preparados para se enfrentar e enfrentar as intempéries. E Epimeteu ficou feliz e orgulhoso da sua obra. Quando ele voltou para contar para Prometeu o que ele tinha feito, Prometeu ficou indignado. Mas você é burro mesmo. É o que as pessoas dizem, elas têm razão. Você tem um parafuso a menos. Por que está tudo tão legal? O elefante é grande, mas não é veloz. O leopardo é veloz, mas não é grande. O coelho não é grande, mas furnica. Enquanto não é comido, se diverte. O outro, está tudo joia. E Prometeu vira e diz, o que é que eu dou para os homens, se você já distribuiu tudo? Epimeteu vira e diz, pela primeira vez na história da humanidade, e foi mal. Prometeu, então, é obrigado a invadir o palácio de Atena e furtar-lhe a astúcia. E entregar para o homem a astúcia, isto é, a possibilidade do homem fabricar ele mesmo aquilo que ele, por natureza, não terá. O homem nasce pelado, o homem nasce sem acessório, o homem nasce sem nenhum atributo, o homem nasce sem natureza, o homem nasce, portanto, desmunido de condições de sobrevivência por si próprio. E é por isso que, para compensar a cagada de Epimeteu, Prometeu lhe entregou a astúcia. Olha, os deuses não gostaram da brincadeira. Castigaram Prometeu. E castigaram Prometeu porque, porque tendo dado aos homens a astúcia, segundo os deuses, Prometeu fez dos homens quase deuses. O homem só não é Deus porque morre. Mas podendo fabricar a própria vida, podendo decidir a própria história, podendo articular ele mesmo a própria existência, e não sendo regido pelas condições naturais e pelos atributos naturais de nascença, o homem se converteu num quase Deus. Eis aí a primeira grande reflexão sobre o nosso tema que podemos apresentar. O homem ficou privilegiado, por quê? Porque, num primeiro momento, ele ficou desmunido. Para compensar uma pobreza, o homem acabou recebendo uma riqueza exagerada. Para compensar um problema, um erro, o homem acabou recebendo um atributo quase divino, capacidade de fabricar as próprias condições de vida. Este é o legado da mitologia. Este foi o nosso primeiro degrau. Perceberão a influência dessa reflexão no discurso superveniente e eu volto para lembrar a você do que nós já acabamos de falar. O segundo degrau não poderia ser outro, se não os nossos amigos Sócrates e Platão. Qual é o olhar socrático platônico da relação entre sentimento e razão? A primeira observação que eu gostaria que fizesse é que Sócrates parte de uma premissa. E essa premissa é a própria definição de filosofia que lhe foi legada por um pré-socrático chamado Pitágoras. Pitágoras é o mesmo do teorema. Muitos discutem a existência de uma pessoa física, Pitágoras. Hoje em dia o que é mais aceito é que Pitágoras era o nome de uma escola e muitos assinavam Pitágoras como indicativo de uma filiação institucional. O fato é que o tal do Pitágoras definiu filosofia, amor pela sabedoria. E naturalmente Sócrates parte daí. E essa definição exige de nós um desmembramento em três partes. Em primeiro lugar, se filosofia é amor pela sabedoria, é sinal que a sabedoria já existe. Em outras palavras, não foi o homem que a produziu. O homem, quando muito, pode amá-la no caso de encontrá-la. Mas a sabedoria, ela já está. Ela não é uma produção do homem. Ela é anterior ao homem, digamos. Essa é a primeira grande convicção do projeto socrático. A segunda grande convicção é de que se filosofia é amor pela sabedoria, é que esta sabedoria é amável. E, portanto, ela é boa para o homem. Ela faz bem para o homem, isto é, permite ao homem viver melhor. E em terceiro lugar, se filosofia é amor pela sabedoria, ela precisa não só de sabedoria, a definição, mas também de amantes. Amantes da sabedoria. Pessoas que, por amar a sabedoria, elas buscam esta sabedoria. Elas se dedicam a encontrar esta sabedoria. Por quê? Porque tem uma intuição da sua existência e porque tem uma intuição da sua amabilidade. Isto é, uma intuição de que esta sabedoria faz bem e é boa para nós. Olha que legal. Então perceba que o filósofo não é o sábio, o sábio não é o filósofo. O filósofo é um homem de carne e osso que procura a sabedoria. O sábio é uma figura inventada que já encontrou a sabedoria. Portanto, o filósofo é tudo menos sábio. Por quê? Porque o filósofo busca. O sábio já encontrou. Ora, na hora que você ouve essas reflexões, você pensa, puxa vida, mas essa convicção grega é no mínimo estranha. A sabedoria já existe e é onde é que eu posso encontrá-la. Será que eu tenho que sair pelo mundo procurando em algum momento, eu vou esbarrar com verdades, esbarrar em verdades que estão aí se divertindo no mundo? Como eu faço para buscar a sabedoria propriamente? E a mais fina convicção dos gregos é que existe uma inteligência, uma inteligência universal, uma inteligência universal que está presente em todo o universo e que, de certa forma, permite ao universo ser como é, ordenado, organizado e maravilhosamente disposto. Então existe uma inteligência no intestino ao peristaltar, existe uma inteligência na jabuticaber ao jabuticabiar, existe uma inteligência no vento ao ventar e polinizar e refrescar, existe uma inteligência que está por todas as partes. Esta inteligência permite ao universo ser maravilhoso e o homem reconhece que não foi ele que fez. É o que os gregos chamam de logos divino. Logos, razoabilidade, compreensibilidade, inteligência divino, por quê? Porque maravilhoso e não foi o homem que fez, então deve ter a ver com Deus propriamente. Sim, e aonde é que eu procuro a sabedoria? Pois é, essa mesma inteligência que perpassa todo o universo, também passa por nós. Em outras palavras, nós temos em nós um pedaço dessa inteligência, desse logos divino. Nós temos em nós uma parcela dessa inteligência, um fragmento dessa inteligência. e o fragmento de inteligência cósmica que nos contamina, vamos chamar de alma. Professor Clóvis, se a inteligência divina do universo passa por nós, eu poderia então supor que a sabedoria que tanto buscamos já está em nós. Nossa, se você concluiu isso, eu te reverencio. Você é do ramo. Abandone logo essa coisa de medicina. Saber técnico. E venha logo para o que importa. Porque você tem jeito para a coisa. A sabedoria já está em nós. Convicção grega maiúscula. Então não adianta eu ficar antenado com o mundo. Internet, Globo News, eu estou controlando tudo, são milhões de informações, e agora eu assinei uma última que me vem notícias segundo a segundo, e eu estou ali sabendo de tudo. Isso nada tem a ver com a sabedoria. Pelo contrário, isso só afasta você do que importa. Porque a verdadeira sabedoria, essa já está em você. E portanto, o jargão socrático por excelência, conhece-te a ti mesmo, agora faz todo sentido. Porque se eu conhecer-me a mim mesmo, eu já tenho tudo de que preciso para viver bem. Professor, quer dizer que as verdades absolutas já estão em nós, porque somos fragmento do logos divino? Exatamente. Então, quando Pitágoras descobre que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, num triângulo retângulo, essa foi uma descoberta, no sentido de descobrir, no sentido de encontrar, encontrei uma verdade em mim, não produzi, encontrei, fui pensando, 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 e de repente, ela apareceu. Quem conta isso maravilhosamente é um sujeito chamado Hertz. Esse Hertz, da eletricidade, e ele disse, fui pensando, 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 e de repente, a verdade que está no mundo, apareceu na minha mente, apareceu na minha razão, límpida e cristalina, já estava ali, era preciso, meio que escavar, para encontrá-la. o trabalho de reflexão intelectivo que permite uma vida tão boa, é um trabalho de investigação da alma sobre a própria alma. É um trabalho de utilização de procedimentos lógicos, intelectivos, para o vislumbre de verdades que já estão em nós. Ah, mas professor Clóvis, o senhor vai me desculpar, mas eu não consigo encontrar essas verdades, assim, pois é, essa é outra convicção grega, não é para todo mundo mesmo. É como assim, o que o senhor está insinuando? Eu não sou pior do que ninguém, não. Sabe que lugar eu passei na UFMG? Então, não sei se é esse também o critério. Para que você possa refletir, e buscar verdades em si mesmo, os gregos diziam que você precisa de certas condições de vida. E eles resumiam essas condições de vida, materiais necessárias para uma introspecção virtuosa, eles chamavam isso de ócio. Ah, eu sempre achei que ócio fosse coçar o saco. É, não. Ócio é o conjunto de condições materiais que permitem a você não ter que se preocupar com o externo, com o relativo, com o fugaz, com o efêmero, com o transitório, com o mortal, com os doentes, com as coisas, e se preocupar com o verdadeiro, com o imutável, com o absoluto, como é o teorema de Pitágoras e tantas outras verdades que em algum momento alguém encontrou. Ócio, condições materiais de produção da verdade. Não de produção, mas de vislumbre da verdade. Professor, não sei se eu tenho ócio. Pois é, a maioria das pessoas precisa, dizia Platão com desprezo, trabalhar para viver. E essas pessoas não têm ócio. E isso eles chamavam de não ócio. O que ficava nec ócio. Entendeu? Nec ócio. Então, se você é um nec oceante, isto significa que bom pensador não é. Professor, e o sentimento? Pois é. Conforme nós já dissemos aqui muitas vezes, na perspectiva socrático-platônica, o homem é diferente do resto da natureza, porque o homem é constituído de duas substâncias, corpo e alma. E essa, esse amálgama, é um amálgama desagradável, desconfortável. O tal do Deus, cuja única função é botar alma nos corpos humanos, ele não faz bem em fazer isso. Por quê? Porque corpo e alma não são coisas que se entendem bem. O corpo, que é matéria, e como toda matéria está em fluxo, em trânsito, em relação, em transformação, em corrupção, marcada pela finitude, o corpo é, como já dissemos muitas vezes aqui, desejante. Então, na perspectiva socrático-platônica, o que faz o corpo? Deseja. É o que eles chamavam de eros. O corpo é erótico. E é erótico por quê? Porque deseja, e deseja o que falta, o que faz falta, o que não tem. O corpo, portanto, veja, veja, procura me entender. Se o corpo ficasse parado, portanto, fosse eterno, o corpo poderia ficar parado numa situação de estabilidade e de satisfação. Aí, ele não desejaria. Mas o que acontece com o corpo? Como ele não fica parado, ele muda o tempo inteiro? Qualquer eventual instante de satisfação já é substituído e transformado em insatisfação, em falta. Então, é isso. Quer dizer, eu aqui vou começar a transpirar, então vai faltar água, então vou ter que beber, então vou ter desejo por líquido, porque o líquido falta. Se não tivesse transpirado, não teria talvez desejo por líquido, mas não tem jeito. É assim o mundo da vida. É um mundo de faltas, de carências, de desequilíbrios, e por isso o corpo é inclinado para o mundo. Inclinado quer dizer desequilibrado. E desequilibrado por quê? Porque faltante, porque carente. Conforme você sabe, tem fome, come, aí comeu demais, aí tem sono, aí dorme demais, aí acorda fazer xixi, aí muita coisa, aí tem diarreia, aí não... É terrível, velho. Eu nem falei do sexo, mas o sexo então ainda é mais visível, tem tesão, trepa, aí já não tem mais tesão, aí não sei o que, mas aí o tesão volta, tem que dar uns 15 minutos, quando temos 19 anos, tem que dar uns 15 dias, quando temos um pouco mais... O corpo é foda, o corpo é... E então o que acontece? Triste daquele que consagra a sua alma a resolver os problemas do corpo, porque o corpo demanda a alma, escuta, estou com sede, e cabe a alma identificar no mundo o que pode resolver. Então, qual é a vida triste? Qual é a vida pobre? É a alma perdendo tempo para atender as carências do corpo. Coisa que a gente faz, estou com fome, vamos comer aonde? Em tal lugar. Aí chega lá, vem o cardápio, e está aí a alma preocupada em resolver as carências do corpo. É o cardápio. Ah, tristeza. E então o que seria bom? Seria bom que a alma pudesse não precisar fazer isso. Seria bom que a alma pudesse se afinar com a verdade do universo, que é o que ela gosta, que é o que lhe é familiar. seria bom que ela não precisasse ficar discutindo o que nós vamos comer. Então, seria bom que o corpo desejasse menos. O ideal mesmo seria que ele não desejasse. E para que ele não desejasse, o ideal mesmo seria que ele morresse logo. Acho que você entendeu. Essa é a perspectiva da vida. É um mal. Pode ser mais mal, também chamado de pior, ou pode ser menos mal. Mas será ruim. Será ruim. Agora, quando você morre, finalmente, a alma liberta e aí volta a fazer o que ela gosta, ela é eterna, volta a se afinar com a verdade do cosmos e não tem mais que dar conta de um corpo que é uma porcaria que só atrapalha. Perspectiva Socrático-Platônica. Naturalmente, eu acho que você entendeu, o homem que vive regido por Eros, que é desejo e que é amor, é um homem escravizado pelo corpo e que, portanto, impede a alma de se alinhar com aquilo que é o melhor da vida, o alinhamento de si mesmo ao todo universal. A vida no amor é a pior das vidas possíveis. Convicção Socrático-Platônica. Eu subo para o terceiro andar, o terceiro degrau da nossa reflexão e passo para Aristóteles. Aristóteles é mais legal. Aristóteles é aluno de Platão, mas discorda dele em quase tudo. Aristóteles é mais parecido com a gente. Aristóteles tem, digamos, mais simpatia pelo mundo da vida. Filho de médico que era, Aristóteles era um cientista quase que moderno, um observador do mundo, interessado pelas ocorrências do mundo, não desprezava o mundo da vida, como Platão, um matemático muito triste. Ora, a perspectiva aristotélica, procura me entender. O pensamento de Aristóteles é um pensamento relativamente simples de ser compreendido na sua filosofia. Eu só posso entender por que as coisas são como elas são se eu conhecer a sua finalidade. Por isso, Aristóteles era um conhecido pensador finalista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a finalidade das coisas é a razão pela qual elas existem. isso quer dizer que a finalidade é a causa das coisas. E é por isso que Aristóteles chamava isso de causa final. Então, se você quer saber por que que o professor Clóvis é do jeito que ele é, você jamais descobrirá se você não partir de uma reflexão prévia para que o professor Clóvis vive. Por quê? Porque ele só foi, digamos, feito do jeito que ele é porque havia a necessidade que alguém cumprisse essa finalidade. Então, por que que o joelho é do jeito que ele é? O pensamento aristotélico, ele é biológico por excelência. Por que que o joelho é do jeito que ele é? Porque ele serve para dobrar. Então, dobrar é a finalidade e é a causa do joelho ser do jeito que ele é. Por que que o intestino é do jeito que ele é? Porque peristaltar e excretar é a finalidade que justifica o intestino ser do jeito que ele é. Professor, ótimo, e por que que somos como somos? Então, primeira ideia, somos diferentes entre nós. Presta atenção, isso é clássico do pensamento grego. Um respeito à singularidade. É só depois com o pensamento cristão que passaram a régua e nos fizeram todos iguais perante Deus. Antes disso, éramos diferentes. Conforme você pode perceber, eu não sou você. Sorte sua, obviamente. eu não sou você, eu sou diferente de você. Razão pela qual a minha finalidade é singular e diferente em relação à sua. É isso. Em outras palavras, a vida boa minha não é a vida boa sua. Por quê? Porque eu tenho um papel no universo que não é o seu. O universo é finito, ele é fechado, ele é organizado, eu tenho um papel e você tem outro. Por isso, eu tenho os meus atributos e você tem outros atributos. porque o universo espera de você outra vida. Então, o que Aristóteles diria da autoajuda? Uma demência sem precedente. Por quê? Porque a autoajuda é o que diz, seja você quem for, faça isso e seja feliz. Não! Seja você quem for o escambau. Por quê? Porque eu não sou você. Se todos nós tivéssemos que viver do mesmo jeito, diz Aristóteles, se tivéssemos todos a mesma finalidade, seríamos iguais. Não somos iguais, temos que viver diferentemente para alcançar finalidades diferentes. Você olha e diz, bom, tudo bem, a minha finalidade é singular. Porém, somos todos humanos. e é claro que se nós somos todos humanos, significa que temos entre nós pontos de tangência, pontos de aproximação. E isto só é assim para ser fiel ao método aristotélico. Isto só é assim porque temos pontos em comum nas nossas finalidades. Então, somos singulares, finalidades singulares. Somos parecidos, finalidades parecidas. Em outras palavras, temos que encontrar a nossa singularidade e a nossa semelhança em relação aos demais humanos. A singularidade não há muito o que dizer. Cada um vai buscar a sua. Mas a semelhança é possível discutir sobre ela. E para não perdermos mais tempo, Aristóteles conclui, a finalidade comum a todos nós é a eu da imonia ou felicidade. Então, o que que Aristóteles acreditava? Professor Clóvis, finalidade, dar aula e ser feliz. Geraldinho, finalidade, anestesiar. não é o candidato ao governo que é anestesista. É, pensei em um hipotético. Anestesista com e sem a seringa. Geraldinho, finalidade, anestesiar e ser feliz. Diego Furlan, finalidade, fazer gol e ser feliz. Em outras palavras, existe singularidade e comunhão, compartilhamento. O compartilhamento está na eu da imonia, na felicidade. E a felicidade, como a gente já viu, é viver uma vida que vale por ela mesma, que esgota nela mesma a sua razão de ser. Então, Diego Furlan esgota a sua razão de ser e vive uma vida eudaimônica quando faz gol, professor Clóvis quando dá aula, Geraldinho quando anestesia e assim por diante. E aí, cada um na sua e todos felizes. E é agora que podemos entrar na relação da razão com o sentimento. A perspectiva aristotélica é totalmente diferente da de Platão. A de Platão você entendeu, a razão do caralho, o sentimento, um estorvo. Agora, mudou. O que compõe a eudaimonia, a felicidade, a vida soberana, o supermo bem? O que compõe? Três coisas. Primeira delas, dinamis. Dinamis, como devem supor, quer dizer potência, energia vital, tesão pela vida. Dinamis. Dinamis. Você sabe, na perspectiva aristotélica, a vida boa é uma vida com tesão. É uma vida, portanto, com um certo engajamento corporal. Veja a diferença do pensamento de Platão. A vida boa pressupõe um corpo tonificado, um corpo disposto, um corpo tesudo, energizado para o mundo. aí você dirá, mas, e isso, e isso como é que acontece? Essa dinamis no mundo do século XX tem recebido o nome de motivação. e aí, esse conceito está muito presente no mundo das empresas, da escola, etc. Ah, o menino, ele não tem motivação, professor. E também, o funcionário está desmotivado. O senhor poderia dar uma palestra motivacional? motivacional? Aquela palestra que o senhor dá e sai todo mundo tesudo pela vida? Como eu sou um profissional disso, eu dou a palestra. Mas qualquer bípede deve saber que uma palestra não pode bastar. para que você tenha tesão pela vida. Porque senão eu cobraria milhões por ela. Não sei se me entendeu. Qual é a firme convicção aristotélica? Eu só vou ter dinamis se eu tiver bem encaixado no todo. Portanto, a dinamis não depende só de mim, mas das relações que mantenho com o mundo. Portanto, a dinamis não decorre só de minhas deliberações. Não depende só de mim. Por quê? Porque exige que eu esteja devidamente sintonizado, harmonizado e alinhado com o universo. porque aí a energia do universo passará por mim. E aí vai ser do caralho. Mas isso só acontece se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa. E portanto, existe aí uma dificuldade e não é uma palestra que resolve. O vento já é motivado, já tem dinamis, já está no lugar certo e venta. Da mesma maneira, a maré, o sapo, a girafa e tudo na natureza. E nós? Não. Nós não, por quê? Porque para nós o lugar certo é uma descoberta, é uma aventura. Para nós o lugar certo é o objeto de uma investigação. para nós a chance de vivermos a vida inteira no lugar errado é enorme. Para nós, portanto, para termos tesão pela vida, precisamos encontrar um encaixe raro, difícil, custoso, que exigirá de nós discernimento e razão. Tudo por causa de Epimeteu. Epimeteu já fez tudo nos mortais certinho, mas esqueceu de deixar para o homem. E, portanto, para o homem a vida não está pré-programada pela natureza. E é por isso que nós temos a razão para compensar a cagada de Epimeteu e para substituir a nossa pobreza de natureza com algum, com alguma competência em busca desse encaixe pouco provável, raro, que é o alinhamento da vida do homem com o cosmos. E aí teremos motivação, e aí teremos dínames, e aí teremos potência. Então, você entendeu, a felicidade ou eu da imonia é tesão, potência e sentimento, mas exige uma adequação cósmica que pressupõe o uso da razão, da inteligência e do intelecto. eu acho que você percebeu, a relação entre razão e sentimento em Aristóteles é muito mais sofisticada, muito mais fina do que em Platão. Segundo aspecto da eu da imonia, além de dínames, esse segundo aspecto é muito surpreendente para nós. Aristóteles chama de exis, H-E-X-I-S. E exis é hábito. Aristóteles é o filósofo do hábito. Porque Aristóteles tem uma visão do homem muito mais pé no chão do que Platão. E qual é a convicção aristotélica maior que eu compartilho, mas não importa o que eu compartilho. Adoro essa perspectiva. A vida virtuosa será muito mais provável se ela for convertida em hábito. Por quê? Porque se você tiver que deliberar pela virtude a cada segundo, deliberar racionalmente pela virtude a cada segundo, a chance de você pisar na bola é muito maior. então, porque você sempre fez uma coisa boa, você acaba fazendo mesmo quando nem sabe muito bem porquê. Eu não sei se dentre vocês há aqueles que não gostam de fazer ginástica. Como eu. Então, qual é a ideia? a ideia é fazer ginástica, movimenta um pouco o coração, acelera um pouco a coisa, dá uma nadada, dá uma corrida e tal, e aí libera-se um certo número de propriedades que vocês conhecem melhor do que eu, você se sente um pouco melhor, então, fazer atividade física é condição de um certo estado de bem-estar. mas fazer a atividade física é insuportável. Então, qual é a recomendação aristotélica? Ao se inscrever na academia, Aristóteles era sócio da Hanner, ao se inscrever na academia, faça sempre no mesmo horário, por quê? Porque você vai para lá sem precisar pensar. Essa é a virtude convertida em hábito. Porque se você tiver que pensar, você não vai. Durante algum tempo da minha vida, eu pratiquei natação. Mais ou menos dos sete aos dezoito. Ao longo dessa minha trajetória, embora hoje eu faça de tudo para que isso não seja lembrado, algumas coisas eu fiz, como ser campeão paulista, brasileiro, sul-americanal, pan-americano, participei dos Jogos Olímpicos em Los Angeles, portanto, era um nadador razoável. Eu era da geração do Ricardo Prado. Se algum dia você observar o revezamento 4 por 100, 4 estilos em Los Angeles, eu sou nadador de peito. Eu detestava nadar. E por que eu conto essa história? Porque eu sempre treinei, sempre não, mas eu treinava num clube chamado Paulistano e o Prado veio de Andradina e aí nós fomos os dois contratados pela hebraica. E eu treinei com o Prado na hebraica uns 3 ou 4 anos e era impressionante a diferença. O tesão que ele tinha pela natação era inverso do meu. Então, o técnico que era americano chamava Richard, ele dava, mandava fazer 10 de 100. Eu fazia 8 e ele 12. Por que que eu ia? Por hábito. Um hábito fortemente estimulado pelo meu pai. estimulado assim, vai! No exato dia que eu fiz 18 anos, eu não fui. Não vou. E você sabe o que é mais difícil? É você treinar para competir sem ver graça nenhuma em ganhar. isso é o pior. Porque a única compensação do sacrifício do treinamento é a alegria da vitória. Não conservei nenhuma medalha das mais de 500 que eu ganhei na minha carreira. Nenhuma. Apaguei do mapa e nem em aula eu conto isso. De medo de ser mal interpretado. perceba 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 que Aristóteles Aristóteles faz uma reflexão que me parece muito adequada. Para ir nadar tem que ser todo dia no mesmo horário porque você não pode nem pensar. Se você pensar você fica à mercê dos apetites do corpo e aí é possível que você não vá. A menos que goste muito daquilo mas não era o caso. É a virtude convertida em hábito. aí você dirá professor o que que isso tem a ver com razão e sentimento? É que para Aristóteles o hábito ele exige de você uma decisão racional no começo no momento em que você decide conquistar aquele hábito. Porque depois justamente o que caracteriza o hábito é você agir sem precisar pensar. o hábito portanto torna a sua conduta uma conduta no limite do mecânico. você faz para dirigir o seu veículo depois de um certo tempo no começo você diz primeiro a primeira agora embreagem segunda agora terceira e depois de um certo tempo as pessoas normais não precisam mais fazer esse cálculo se você dirige há 30 anos e ainda faz esse cálculo procure um especialista você tem um desvio psicopatológico grave porque normalmente isso já deveria ter se convertido em hábito então você percebeu que nós temos dois elementos da eudaimonia tesão e hábito veja o que vai dizer Aristóteles a virtude humana não é um ato episódico de heroísmo mas é uma prática recorrente diária e cotidiana então se o meu negócio é da aula eu não devo ser julgado segundo Aristóteles por uma performance extraordinária não eu tenho que ser julgado pelo corriqueiro e pelo habitual das minhas aulas e eu tenho que ter tesão ao longo do processo no hábito o tesão não pode ser só na copa do mundo não o tesão tem que ser no dia a dia na habitualidade na cotidianidade e é por isso que o olhar de Aristóteles para o amor é outro para Aristóteles amor não é eros não é desejo pelo que falta amor amor é filia é alegria pelo mundo que é pelo mundo que está pelo mundo que está ao nosso lado pelo mundo de que dispomos é alegria pelo que somos é alegria pelo que já fazemos amor é alegria pelo que já dispomos de é alegria por coisas que já conseguimos fazer não desejo pelo que não temos não somos e não podemos mas alegria pelo que já somos já podemos e já temos e você perguntará mas amamos tudo não amamos aquilo que nos permite ter dínames amamos aquilo que nos permite alegria e o que é que nos permite alegria justamente aquela parte do mundo que nos permite e que é necessária para nós para que nos alinhemos com o universo existem coisas no mundo que facilitam o nosso alinhamento e existem coisas no mundo que dificultam o nosso alinhamento tudo aquilo que facilita o nosso alinhamento nos alegra e isso nós amamos tudo aquilo que dificulta o nosso alinhamento nos entristece e isso nós odiamos então você entendeu que para Aristóteles a vida boa pressupõe ao mesmo tempo alegria e inteligência a convicção aristotélica é que sentimento e razão não são a mesma coisa mas sentimento e razão devem colaborar intimamente para que você possa viver bem não há vida boa sem amor não há vida boa sem bom discernimento para encontrar o nosso lugar a nossa atividade a nossa excelência que permite esse bom sentimento eu poderia dizer terminando Aristóteles que a vida boa é a felicidade e que a razão é o meio privilegiado para alcançá-la veja como nós somos fortemente marcados pelo aristotelismo veja como isso nos parece um pouco familiar o meu pai dizia quando a cabeça não presta o corpo paga isso é profundamente aristotélico porque se você não usa adequadamente a razão para encontrar o seu lugar no universo você entristecerá por outro lado quando você se alegra você ama e quando você ama é porque você já fez bom uso da razão contemporâneo de Aristóteles era um fulano chamado Epicuro eu gosto tanto de Epicuro que eu consagrei a Epicuro um capítulo do meu livro excelente livro a vida que vale a pena ser vivida Epicuro é chamado do filósofo dos prazeres então você dirá agora sim o negócio é sentimento velho agora esse é dos nós filósofo dos prazeres também chamado de hedonista é claro que quando você vai ler Epicuro a fama de Epicuro era muito ruim porque toda a fama de Epicuro foi dada pelos filósofos chapa branca os herdeiros do platonismo Epicuro chamado de porco libertino devasso asqueroso promíscuo etc quando você vai ler Epicuro você diz não é possível porque o que que vai dizer Epicuro a vida boa é a vida no prazer aí você diz é isso mesmo só que o prazer de Epicuro é o prazer pelo simples isso é muito legal porque porque Epicuro estava convencido de que quanto mais for sofisticada a sua vida mais você prostitui o seu corpo e menos possível é o prazer pelo simples e a razão pois é tanto a razão quanto a educação devem ser destinadas a ensinar as pessoas a ter prazer por coisas simples e alertar as pessoas para o risco da promiscuidade do corpo que impedirá o prazer por essas coisas simples afinal de contas já não vemos mais nenhuma graça nos programas de informática do ano passado afinal de contas já não vemos mais nenhuma graça numa televisão que não seja de L não sei das quantas 3D XW 1424 já não vemos mais nenhuma graça em comer pão você vai comer só pão assim seco não vai pôr nenhuma manteiguinha o senhor come arroz puro não quer botar um molho curry temperado com lágrimas de castor da manchúria o difícil do molho é fazer o castor chorar porque se você matá-lo de uma vez ele não chora é super sofisticado pois é a razão deve nos permitir o discernimento de um estilo de vida que nos autorize continuar para sempre tendo prazer com o simples eu estive na África do Sul tudo aconteceu porque eu fui dar uma palestra para Estela Barros no ano passado e a palestra foi era num domingo eu não queria ir não tinha um marcado lá no escritório vai lá tal aí eu falei pô domingo é foda palestra em Atibaia pegar Fernão Dias para ir dar palestra no domingo para Estela Barros e tal aí minha mulher disse eu vou com você então tá saí de casa cedo cheguei lá achei o hotelzinho hotel desses que empresa gosta de fazer como chama day off day out sei lá que porra é que é é uma maneira de fazer lavagem cerebral que é isolar a pessoa e ficar bombardeando com estupidezas né então não pode ter não pega nem o celular nada uma desgraça absoluta e aí eles dizem coisas como nós somos felizes nós somos felizes e eu do lado de fora ouvindo aquela gritaria dentro dizendo nossa aí antes da minha palestra saiu todo mundo para o café e quando todo mundo saiu eu dei uma olhada no jeitão das pessoas e comecei a sofrer por antecipação mas para mim enorme surpresa foi agradabilíssimo comecei a falar claro adaptando o discurso ao jeitão e eu era aplaudido a cada três minutos o que você sabe para mim é o único que importa no final foi aquela ovação aquele negócio tal e antes da palestra os caras tinham me dito que todos ali eram vendedores de pacote para a copa do mundo então eu fiz uma brincadeirinha no final eu falei escuta eu queria ir para a copa você conhece alguém que possa me ajudar nossa eu 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 fui embora entrei no carro minha mulher do lado virei para ela e falei eu sou foda ela é é preciso admitir que você se saiu bem aí voltando pela Fernão Dias para almoçar em casa e dois meses depois chega um e-mail supostamente dos donos diretores sei lá queremos oferecer dois pacotes para a África do Sul para o senhor e sua esposa porque a sua palestra não sai da nossa cabeça com perguntas do tipo a moça que foi lá para a varé deu ou não deu coisas típicas dos meus exemplos e a pamonha e tal até quando eu posso comer e o curalzinho bom um monte de brincadeira aí eu liguei para lá e falei olha passaram um trote não é trote não é tudo passagem aérea hotel estadia ingressos eu não costumo receber isso viu a vida para mim não é assim eu disse para ela eu estou preparado para sofrer senhora o que a senhora está fazendo a senhora está me desarmando um pouco umas duas semanas antes do embarque faleceu o meu sogro então minha esposa não não queria ir falei então também não vou sozinho aí o meu filho disse já que é assim eu faço esse sacrifício para você se divertir e um dia antes de embarcar feita a transferência dos nomes e tal meu filho foi na 25 de março rua de comércio popular lá da minha cidade e do país inteiro e eu tenho a opção talvez do mundo inteiro e comprou uma vuvuzela a ar comprimido chegamos aqui no aeroporto tem check-in especial para os voos fretados aquele vucu-vucu Brasil Brasil e eu comecei a perceber que o mundo talvez estivesse agora revelando a sua verdadeira cara agora eu já estava mais familiarizado o sofrimento era iminente o cara dentro do avião um fulano distribuiu instrumentos ele levou seis funcionários de uma empresa automotiva e deu um instrumento para cada um e para um era um prato e o cara do prato ficou na minha frente então começavam Brasil e ele pá 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 e ele corria com o prato pá quando nós chegamos na África do Sul o meu filho com a sua vuvuzela na mão que não cabia na mala e tal fizemos juntos ali o ingresso no equivalente à Polícia Federal e o fulano falou o que é isso o meu filho vuvuzela aí ele falou blow it aí o meu filho falou não é de assoprar é aí ele pois então faça aí o meu filho talvez não seja prudente aqui aí o cara insistiu o meu filho falou então faça você aí o cara pegou pode imaginar o sujeito o tipinho saiu da casa dele ali pegou foram caindo em dominó as pessoas e com aquilo vieram os demais policiais eu falei pronto agora nós estamos fodidos já vamos ser presos e tal mas não cada policial queria dar a sua fufuzelada aí vieram as moças e aí fizeram uma proposta pela vuvuzela quanto você quer por essa vuvuzela não não está à venda algumas pessoas atrás na fila tinha um fulano com um cavaquinho ele tocou o cavaquinho às nove horas de viagem e ele só tinha um refrão e ele cantava exatamente assim eu jamais esquecerei ele cantava bafana 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 ioba bafana 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 ioba e aí voltava no primeiro tom bafana bafana então quando ele chegou para fazer a checagem de passaporte ele bafana 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 eu fiquei esse vai se fuder as pessoas comparam os africanos aos brasileiros eu não sei aonde velho vai fazer graça na polícia federal em cumbica fazendo já fica doze horas recluso só para começar a entender como funciona pois os guardas armaram um baile com o cavaquinho do cara só e os policiais dançando vieram as moças e acredite uma delas me tirou para dançar e eu me peguei dançando com uma policial militar africana ao som do cavaquinho bafana 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 e você sabe que era gostosinho dançar com ela me fez lembrar do mela cueca e eu comecei a me encantar ali com o povo africano e quando alguém me pergunta e na sua filosofia o que que te parece mais próximo do que você viveu ali epicuro sem sombra de dúvida capacidade de se alegrar com o que é simples sabedoria epicurista sabedoria do roceiro sabedoria do homem simples sabedoria das pessoas despretensiosas que por talvez por não terem tido a oportunidade de terem seus corpos devassados ainda conservaram a ingênua e tão auspiciosa capacidade de se internecer com o que é mais previsível aparentemente bobo e irrisório dos encontros com o mundo muito boa explicação os estoicos vieram na sequência estoicos romanos três grandes nomes marco aurélio epiquiteto e sêneca a senhora não gosta dos estoicos marco aurélio epiquiteto e sêneca qual é a perspectiva estoica a perspectiva estoica é um pouco herdada de aristóteles está tudo organizado está tudo ordenado e portanto a vida boa é a vida alinhada com o universo mas os estoicos têm uma passagem no manual de epiquiteto que chama muito atenção e essa passagem é a seguinte não ame então isso chama atenção e você vai investigar o que o estoico entendia por amor e ele entendia por amor uma espécie de apego pelas coisas e por que que não se deve amar porque as coisas pelas quais nos apegamos são perecíveis são finitas são mortais e portanto todo o amor termina em tristeza é muito interessante porque essa dimensão de trânsito e fugacidade essa dimensão ela não é só diante da última morte momento em que os nossos átomos vão se dispersar no universo e se reorganizar de outra maneira não essa dimensão é uma dimensão de morte em vida isto é não se apegue pelos mortais porque os mortais morrem a cada instante deixam de ser o que eram e se você era mesmo apegado pelo que era saiba a tristeza é iminente ah não eu amo fulano de tal e fulano de tal vai morrer daqui 30 anos eu prefiro correr o risco não é isso o professor que está aqui não é o mesmo que deu a última aula se você era apegado pelo professor da última aula é possível se você é sutil e fino que perceba que ele mudou e portanto o apego te leva à tristeza amor é apego e apego é sempre pelo passado pelo que já foi pelo que não é mais o apego é sempre frustrante por isso Epicteto dá um conselho toda vez que você amar alguém diga esta é a última vez que vou te ver isso vale para os filhos recomendação estoica por excelência não ame Agostinho nas confissões vai comentar esta reflexão estoica e Agostinho dirá nós cristãos não temos este problema o amor que era um problema converte-se em solução e por que ué porque você que é estoico está circunscrito ao mundo da vida da matéria onde tudo é fugaz e os átomos se dispersam e o amor apego é um amor condenado a frustração eu que sou cristão não sabe por que porque os entes queridos aqueles que eu amo eu posso me apegar a vontade porque eles vão ressuscitar no dia do juízo final eles ganharão a eternidade do jeitinho que eles são e eu também e eu poderei me apegar a eles para sempre ficar com eles para sempre eu não tenho medo eu não preciso do desapego para ser feliz por que porque no meu caso a eternidade está garantida e o apego também o amor o amor de Sêneca Epicteto e Marco Aurélio que são contemporâneos de Cristo para o amor em Agostinho quatro séculos depois de Cristo ele sofre uma verdadeira transformação o amor é condenável e ele passa a ser a grande solução para uma vida boa o episódio que Agostinho conta para para explicar a sua teoria é o enterro da própria mãe Agostinho fez as exéquias da própria mãe não derramou uma lágrima e ele era apaixonado pela mãe vidrado na mãe agarrado com a mãe e aí perguntaram para ele pô cara você não está triste ele falou por que estaria triste se agora nós já vencemos o primeiro passo para o encontro definitivo né quando duas pessoas se amam é preciso duas coisas para elas viverem juntas para sempre uma morrer e a outra também ela já morreu eu só tenho que comemorar agora só falta eu quando eu morrer estaremos juntos eternamente no paraíso e nós que nos amamos tanto muito bom né é tão bom que eu confesso que tem uma pitadinha de desconfiança a salvação cristã é tão boa tão boa tão boa tão boa tão boa que eu confesso lá no fundinho da minha alma desconfiar que é não tenha sido o próprio homem a inventar esta salvação projetando apenas os seus desejos mais íntimos como seria do caralho como seria se fosse super hiper vip prime van gogh personalité tudo junto tudo junto como seria seria assim eu fico com você pra sempre aqui morremos e ficamos pra sempre pra sempre agora juntos aí seria van gogh essa é a salvação cristã o mais poderoso discurso ideológico da história da humanidade 15 séculos de supremacia 15 séculos de primazia você vai ressuscitar corpo e alma do jeito que é e os entes queridos também é só ter fé show de bola a ponto de pascal falar a sua famosa aposta conhecem né ele diz olha eu posso acreditar e posso não acreditar se eu acreditar eu tenho a eternidade pra sempre e vou passar por bobo aqui se eu não acreditar eu passo por esperto aqui e me fodo pra sempre acho que é preferível passar por bobo aqui porque se der certo é nós velho é nós é o timão campeão todo ano aí é foda o primeiro homem da modernidade é Descartes Descartes é herdeiro de Platão até um certo ponto é um dualista somos dois res cogitans e res extensa res extensa corpo dimensão extensão ocupa um lugar no espaço res cogitans é a substância cogitativa do homem que não é o corpo percebeu? o dualista acredita nisso existem dualistas até hoje quem pensa não é o corpo e acredite mesmo no século XXI quando você já sabe que tem neurônios tem sinapses tem tudo isso o dualista dirá tudo bem o cérebro é importante mas o cérebro não é a mente não é a alma o cérebro é talvez condição para que a alma pense mas a cérebro é uma coisa a mente é outra e ainda não há comprovação científica de que o pensamento seja de fato exclusiva produção corporal é uma longa discussão não vem ao caso o fato é que para Descartes existe uma substância que pensa e outra que sente que vive que morre etc naturalmente para Descartes essa res cogitans é eterna sempre pensou sempre duvidou sempre cogitou e a res extensa é mortal finita e portanto existe um grude temporário que é o período da vida a filosofia moderna começa com a dúvida radical cartesiana e por que que isso acontece vem comigo porque Descartes é contemporâneo de Galileu com Galileu Copérnico o homem descobre que o universo não é finito e ordenado então Descartes é marcado por um grande trauma e qual é o grande trauma do seu tempo nós estamos em 1600 Descartes viveu de 1595 a 1650 é um pensador da primeira metade do século XVII e qual é o grande trauma do seu tempo o universo não é referência não tem cadeira cativa não tem lugar natural não tem ordem não tem papel e sobretudo não tem finalidade Aristóteles estava errado a física aristotélica estava equivocada você quer ver uma prova do erro da física aristotélica Aristóteles tinha firme convicção de que o cosmos é eterno o que que eles fizeram eles inventaram um aparelho chamado telescópio e com o telescópio o que que eles descobriram que tinha estrelas que eles achavam que na verdade nasciam mas na verdade elas explodiam e portanto eles descobriram que o universo não é eterno daí há um passo para descobrir que ele também não é ordenado não é organizado não é finito não serve de referência não tem norte e sul no universo não tem referência no universo estamos à deriva no universo infinito indo do nada para lugar nenhum não podemos estar no sul do universo porque o universo não tem nem sul nem norte não temos nada então Aristóteles é Descartes é um cara que na filosofia dirá duvido duvido de tudo que eu aprendi até agora porque tudo que eu aprendi até agora está errado duvido duvido do que eu vejo por quê? porque eu olho para o céu e o que eu estou vendo pode não existir mais já sabia disso o que eu estou vendo pode não existir então eu duvido dos sentidos duvido também da matemática por quê? o raciocínio de Descartes é maravilhoso né? você tem razão como eu e faz matemática como faz Suman o que ele quer dizer? ele era irônico Descartes você que é um jumento tem a razão que eu tenho quem me garante que eu também não estou fazendo jumentices só que mais sofisticadas porque você não consegue ver as cagadas que faz é possível que eu também não consiga e finalmente eu desconfio daquilo que passa pela minha cabeça das quimeras da livre associação de ideias eu desconfio isso nada tem a ver com o mundo isso tem mais a ver com os meus desejos do que com o mundo e portanto eu desconfio de tudo eu duvido de tudo eu duvido de tudo eu não tenho certeza sobre nada nada é digno de certeza e até aí essa é a conclusão de uma corrente da filosofia chamada ceticismo nada é conhecível mas de repente Descartes pensa duvido dessa duvido eu duvido daquilo eu duvido daquilo eu duvido espera aí tem uma certeza a de que eu duvido essa é indiscutível eu duvido eu duvido essa é a certeza duvido logo sou cogito ergo sum e assim surge a modernidade duvido logo sou eu sou porque duvido quem sou eu alguém que duvida aí mas você também não tem corpo isso eu já não sei porque o corpo eu flagro pelos sentidos e os sentidos me condenam ao erro eu posso perfeitamente não ter corpo o corpo pode perfeitamente ser uma ilusão mas a dúvida não é uma ilusão esta é uma certeza então de que eu duvido eu tenho certeza de que eu faço xixi não tenho eu acho que você entendeu que nós estamos no coração da modernidade e que esse coração da modernidade que tem a revolução científica de galileu nessa revolução científica procura me entender a maneira de fazer ciência muda radicalmente com galileu porque até galileu o que era o pensamento o que era o pensamento científico até galileu era o que os gregos chamavam de teoria contemplação do divino o saber era um saber contemplativo porque o universo era ordenado o universo era bafejado pelo logos divino e eu só alinhava a minha inteligência com o logos divino e contemplava a sabedoria do universo portanto o saber era um saber contemplativo e a verdade estava no universo então bastava contemplá-la bastava descobri-la não fabricá-la não inventá-la é com galileu que o homem percebe que não há verdade nenhuma a contemplar e que o conhecimento não pode ser encontrado descoberto e sim produzido criado inventado o homem então vai criar relações entre fenômenos vai criar nexos entre fenômenos e vai passar a ter uma postura ativa de produção do conhecimento paradigma da atividade científica o homem não 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 fica olhando e contemplando a verdade do mundo o homem vai fabricar a verdade que sem ele não existirá exemplo pode atender exemplo clodo clodo bernard clodo bernard é uma rua no sangue em mas clodo bernard era um fulano biólogo e clodo e clodo bernard se interessava por um assunto palpitante fascinante orgasmático que era a presença de açúcar no sangue do coelho você pode imaginar que eu decorei tudo para dar esse exemplo porque a presença do açúcar no sangue do coelho me interessa tanto quanto o resultado do jogo holanda e camarões que eu fui assistir o que que clodo bernard acreditava será que o açúcar no sangue do coelho tem a ver com alimentação então o que que ele fez pegou uma amostra de coelhos e deu alimentação normal e a outra amostra de coelhos deu condenou a míngua e o que que ele constatou o sangue continuava igual que que ele deduziu o açúcar no sangue do coelho nada tem a ver com alimentação então ele foi isolando variáveis isolando variáveis será que tem a ver com o joelho não porque tirei o joelho será que tem a ver não porque eu fiz isso será que tem a ver não porque percebeu cheio de hipóteses e de repente o que que clodo bernard descobre descobre que quem fabrica o sangue o açúcar do sangue do coelho é o fígado e ele descobre a função glicogênica do fígado la fonction glicogénique du foie decorei bem e você percebeu que o trabalho do cientista é um trabalho de estabelecer nexos de causalidade entre fenômenos entre o fígado e o açúcar do sangue do coelho sem o cientista fazendo o trabalho de síntese como diziam os gregos síntese quer dizer associação de fenômenos estabelecimento de nexos de causalidade a ciência não existe portanto o saber deixa de ser contemplativo e passa a ser produtivo prático ativo e assim por diante e por que agir para descobrir da onde vem o sangue do coelho de não o açúcar do sangue do coelho não só é que o homem percebeu esse é o momento maior o homem se deu conta que a solução para a vida não estava pronta e que era ele que tinha que fabricar o homem se deu conta também segundo ponto que a sociedade não estava pronta e era ele que tinha que fabricar e como agora a coisa estava na mão dele o homem tinha que agir sobre o mundo graças a razão graças ao conhecimento científico graças ao método da dúvida radical o homem vai ter certeza sobre as coisas e com isso fabricar uma sociedade ideal o homem vai ele mesmo estabelecer as suas finalidades os seus projetos por quê? porque a finalidade aristotélica que era anterior ao homem que era ligada a uma harmonia cósmica essa foi para o saco então é agora o homem que diz para onde ele quer ir a finalidade agora passa a ser um projeto humano e o homem nesse momento constrói o maior projeto de civilização da história da humanidade o maior projeto um projeto grandioso de civilização então veja de um lado um projeto grandioso de vida de outro lado um projeto grandioso de vida em comum de civilização e esse projeto grandioso de civilização vai receber o nome de humanismo e esse humanismo ele busca uma civilização libertadora emancipadora e feliz e por que libertadora? da onde vem essa questão da liberdade? vem comigo vem comigo velho Rousseau aqui é o cara e conforme eu já contei no início do discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens o que é que Rousseau vai contar? o gato tem tecnologia de gato é programado pela natureza para viver como gato tem instinto de gato o gato é refém da sua natureza o pombo é refém da sua natureza o gato não come alpiste o pombo não come carne tudo está encapsulado pela sua natureza e portanto o gato não define a própria vida e não define a civilização grandiosa dos felinos a sociedade dos gatos é a mesma desde que gato é gato a sociedade dos pombos é a mesma desde que pombo é pombo um formigueiro é igual desde que existe formiga uma colmeia de amelhas é igual desde que existe uma colmeia de abelhas mas nós não nem a nossa vida nem a nossa civilização estão encapsuladas e escravizadas pela nossa natureza por quê? por causa da cagada de Epimeteu das crenças escravizantes das verdades cósmicas e das verdades religiosas projetos projetos humanistas eu gostaria que você entendesse que essa perspectiva russoísta garante duas coisas a partir do momento que o homem nasceu pelado que o homem nasceu sem natureza que o homem nasceu sem instinto que o homem nasceu sem recurso a partir daí a filosofia vai começar a chamar a natureza humana de nada de vazio o homem é um vazio de natureza o homem é um nada de natureza o homem é desprovido de instinto o homem nasceu sem nada e portanto a vida do homem só pode ser uma construção sua e a sociedade em que ele vive só pode ser uma construção sua sabe por quê? porque Aristóteles não tinha razão não tem a finalidade do professor Clóvis pré-estabelecida a sua vida quem decide a vida do professor Clóvis é o professor Clóvis e se ele é professor não é porque havia uma finalidade cósmica para que ele ensinasse é porque ele fez da sua vida sua grande obra livre que é transcendente que é em relação a sua natureza o professor Clóvis é excesso professor Clóvis é história e portanto o Rousseau conta o que nos discrimina é a perfectibilidade isto é o homem aperfeiçoa o homem escolariza o homem melhora e ele melhora por quê? porque ele nasce sem nada o gato não melhora porque já nasce com tudo o homem nasce com nada e portanto só pode melhorar essa é a diferença no âmbito da vida pessoal o homem tem moral o homem tem educação no âmbito da vida coletiva o homem tem cultura o homem tem política o homem decide ele mesmo o que fazer da sua vida íntima e da sua vida coletiva portanto existe aí uma bifurcação mesmo um projeto humanista de vida pessoal e um projeto humanista de um projeto civilizatório naturalmente que outros outros ajudam a entender ainda melhor essa perspectiva do homem como fundamento livre da nova filosofia e eu cito rapidamente Sartre no ser e o nada você entendeu porque isso chama o ser e o nada o nada é o homem o ser é o resto e você dirá mas por que o homem é o nada porque ele ele é zero de natureza em outras palavras como explica Sartre no caso do homem a existência precede a essência quer dizer no caso do homem você não tem uma essência anterior a sua vida você não tem um projeto anterior a você você não tem uma natureza uma índole anterior a você você nasce zerado e vai fazer da sua vida o que você definir e é vivendo que você vai se definir primeiro você vive aí descobre quem é no caso da tesoura o exemplo de Sartre acontece o contrário primeiro tem a ideia de tesoura primeiro tem o projeto da tesoura primeiro tem o esboço da tesoura primeiro tem a tesoura na cabeça do artesão e depois vem a tesoura a existência vem depois da essência no caso do homem é o contrário não tem projeto de homem anterior a vida de carne e osso primeiro vem a vida depois vem a definição de quem vive e é graças a isso que o projeto humanista é possível a construção de uma civilização grandiosa pela firme convicção de que nós não somos abelhas porque a abelha não consegue ir além da sua abelhudice o gato não consegue ir além da sua gatitude mas o homem não tem humanidade vai além excede transcende por quê? porque não tem nada que o defina por princípio talvez seja por isso que você tenha percebido que na hora de você se definir não é a natureza que você conta um gato para se definir só pode se definir pela sua natureza instintiva o homem o homem poderia até dizer ah eu sou eu sou peristaltismo sou circulação sanguínea sou mitose meiose sou angústia mas não é isso que se quer saber o que as pessoas querem saber de você é o que você fez da vida e o que você fez da vida é o seu projeto grandioso de vida pessoal projeto que é seu por quê? porque justamente você não está encapsulado pelo seu instinto ora meus amigos é exatamente nessa perspectiva antropocêntrica que a modernidade vai desfilar as suas figuras maiores eu acho que você entendeu que nessa fileira e nesse pensamento a razão humana no projeto humanista e na revolução científica a razão humana ela atinge o o o o pico do seu prestígio é graças a razão que o homem pode construir uma vida perfeita e uma civilização perfeita mas ao mesmo tempo do projeto humanista alguns filósofos vão pensar diferente e eu eu ainda tenho três para comentar antes da gente ir embora é o que a gente costuma chamar de contra filosofia e nessa contra filosofia eu vou começar com Spinoza depois com Hume e terminar com Nietzsche e o que a Spinoza vai nos ensinar ele vai levantar o dedo e vai dizer a girafa é corpo é corpo corpo em trânsito átomos em movimento e energia vital assim é a girafa a árvore a meba o javali o rinoceronte os big five e é assim também o homem um animal como qualquer outro e percebeu esse é do outro time nós somos um só como o resto da natureza não há diferença entre nós e o resto da natureza ah mas professor e a nossa alma que pensa é quiser chamar de alma a atividade pensante do corpo pode chamar mas quem pensa é o corpo na hora que Spinoza diz que quem pensa é o corpo herder o que é de demócrito herder o que é de epicuro herder o que é de lucrécio na hora que Spinoza diz quem pensa é o corpo o que que ele está dizendo o pensamento obedece a mesma lógica dos afetos e dos sentimentos em outras palavras Spinoza apresenta aqui a tese do paralelismo ou seja eu penso porque eu sinto e eu sinto porque eu penso pensamento e sentimento estão absolutamente imbricados vinculados mantém uma relação dialética um é causa do outro e o outro é causa do um então se eu quiser saber porque que eu penso o que eu penso eu tenho que saber porque que eu sinto o que eu sinto em outras palavras a nossa potência de agir porque o que que é a sensação vem comigo o que que é a sensação a sensação é uma interpretação que o teu corpo dá para uma oscilação da tua energia vital entendeu então quer dizer a tua energia vital sobe e você sente a tua energia vital desce e você sente então as sensações são interpretações diferentes para uma senoide de potência de existência tesão pela vida isso que eu já falei para você se acorda de manhã acorda borocochô vai melhorando aos pouquinhos vai ganhando tesão vai dar aula sobe de tesão chega a secretária brocha né e assim vai a potência sobe a potência desce e você sente o que é que você sente o que é a sensação é uma maneira do corpo indicar que a potência oscila que a potência varia isso é a sensação então o que dirá espinosa da mesma maneira que você sente por conta da oscilação de potência você também pensa em função dessa oscilação de potência em outras palavras as sensações e o pensamento são apenas manifestações diferentes do mesmo corpo que tem uma energia claudicante e oscilante isso não é Freud é espinosa não é porque faz lembrar muito a hora que alguém diz pra você escuta se você quer saber o que passa pela sua cabeça os seus conteúdos de consciência saiba que isso tem a ver com os teus afetos com as tuas emoções etc e tal não tem como lembrar do encaminhamento psicanalítico da filosofia espinozana você se lembra que ganho de potência é alegria perda de potência é tristeza definição espinozana clássica portanto dirá espinoza a atividade do corpo intelectiva que eu posso chamar de alma se você quiser essa atividade é inseparável das alegrias e das tristezas não há não há nada nem o mais aparentemente objetivo científico neutro higienizado e asséptico que não tenha diretamente a ver com as alegrias e as tristezas sentidas pelo corpo David Hume vai mais longe filósofo escocês do século 18 contemporâneo de Rousseau amigo de Rousseau mas com uma filosofia completamente oposta de Rousseau aliás quem quiser ler sobre a amizade de Rousseau e Hume tem um livrinho maravilhoso chamado O Cachorro de Rousseau David Hume era um Lorde Anglo-Saxão e Rousseau era um porra louca franco suízo e por alguma razão os dois moraram juntos na verdade Hume deu abrigo asilo político a Rousseau de tanta confusão que Rousseau arrumou na vida e aí os dois começam uma convivência absolutamente improvável de um cara completamente desregrado e porra louca com David Hume uma figura lordesca e impoluta absolutamente almofadinha e se você olhar as fotos como se dizer pouco masculina mas a filosofia de David Hume é do caralho e David Hume escreve um textinho cujo título é a razão escrava das paixões e qual é a tese vem comigo hein o que são as paixões os sentimentos os sentimentos nada mais são do que uma manifestação da oscilação da energia vital portanto sentimento e paixão é energia em trânsito energia em oscilação quando você tem dor isso nada mais é do que queda de potência setorizada o contrário da dor é ganho de potência setorizado alegria de um pedaço do corpo e como é que nós chamamos alegria de um pedaço do corpo quem acertar ganha um abraço ah você nunca sentiu alegria de um pedaço do corpo eu fico preocupado não é à toa que a Pfizer anda tendo tanto lucro alegria de um pedaço do corpo chama excitação dor dor é tristeza de um pedaço do corpo porque o corpo nem sempre entristece igualzinho por inteiro entendeu às vezes você tem a tristeza localizada e às vezes você tem uma alegria localizada o homem ainda localiza mais a sua alegria é gozado é gozado é é verdade pelo que me contaram eu também nunca fui mulher para comparar mas acho que é assim então o que dirá David Hume vem comigo se a sensação é a alegria se a sensação é a tristeza e portanto a sensação é a energia como poderia a razão enfrentar as emoções como se fosse num ringue de um lado o tesão de outro lado a razão sabe a metáfora do anjinho e do diabinho essa pataquada que atravessa os séculos de outro lado a razão e aí ora ganha emoção e você come o bolo de chocolate inteiro ora ganha razão e você vive uma vida escrota e magra não é assim não é assim David Hume explica ao longo da história da filosofia quem melhor entendeu até mim isso claro foi espinosa mas espinosa ainda dá uma negociada diplomática do tipo o sentimento afeta a razão a razão afeta o sentimento são mais ou menos a mesma coisa não senhor nada disso o sentimento é a energia e a razão a razão é uma atividade do corpo como qualquer outra que precisa de energia para acontecer então uma briga entre a razão e a sensação é como uma briga entre o motor e a gasolina o motor chega e diz não quero mais saber de você sua vagabunda a gasolina diz tudo bem e o motor não funcionará mas professor quer dizer que sem energia nós não pensamos não como é que o senhor sabe porque fui a um spa eu fui a um spa em sorocaba e me condenaram a 300 calorias primeiro dia eu falei isso aqui é moleza velho estou sentindo nada segundo dia o meu corpo já demonstrava uma certa falta de entusiasmo e gozado eu levava um certo tempo para responder as pessoas sabem aí chegou no terceiro dia eu já estava de saco cheio peguei David Hume para ler texto que eu ensino e eu lia e gozado eu não entendo o que está escrito no quarto dia eu já não entendia o jornal e no quinto dia para meu desespero eu peguei o livro de um padre que escreve cartas para um candidato e eu não entendi e aí eu estava na beira do suicídio porque eu tinha me idiotizado a um ponto irreversível em outras palavras a minha razão precisava de caloria ou joule para poder funcionar eu acho que você entendeu como pode essa razão que precisa da energia enfrentar a sensação e dizer não eles não competem não são da mesma natureza a razão nada mais é do que um atributo humano privilegiado para permitir que as sensações sejam as melhores possíveis só isso a razão vai permitir dirá David Hume aquilo que Freud vai chamar depois de justificação a razão vai permitir que você encontre uma justificação para os afetos aceitável por você questão moral e pelos outros questão ética mas o tesão é soberano e a razão é um instrumento para tornar o seu tesão aceitável porque não sei se você entendeu nem sempre o teu tesão é aceitável no que me diz respeito quase nunca só em matéria de glúteos femininos há um milhão deles que desfilam diante de mim então eu sou obrigado a contar aquela história que eu já contei mas que agora vai fazer mais sentido ainda que a história da professora de hidroginástica mulher de glúteos inesquecíveis um ano e meio de aula de hidroginástica e eu não passei a mão na bunda dela então você dirá isso é a prova que Hume não tem razão porque se fosse se a razão fosse uma maneira de permitir sensações boas você tinha que ela tinha que ter dado um jeito de você passar a mão na bunda da professora eu juro que ela tentou mas eu não passei e não passei por quê? porque os afetos são vetores nem sempre alinhados e do mesmo jeito que eu tinha tesão que me levava ao toque glúteo eu tinha medo o medo é um afeto que não nos desacompanha não nos abandona o medo nos acompanha o tempo inteiro por quê? porque desde criança desde recém-nascido nós percebemos que nem toda a nossa energia é aceita nem todo desejo é satisfeito nem toda alegria é possível e portanto aprendemos rapidinho a ter medo e é por isso que o medo venceu o tesão e a bunda da professora permaneceu virgem pelo menos no que me diz respeito e o estuprador é quando o tesão vence o medo é quando há pouco medo por algum erro civilizatório e aí a vitória do tesão leva a uma decisão racional no sentido do estupro a razão está a serviço dos afetos e a razão sempre deliberará em função da energia vital porque nós somos um todo nós somos um só e a razão é obviamente harmônica e entrosada com as nossas equações afetivas é por isso que a razão é escrava dos afetos é instrumental dos afetos está a serviço dos afetos para que possamos viver da melhor maneira possível por que que ela é tão importante porque é graças a razão que nós entendemos o poder lesivo da sociedade sobre nós é graças a razão que nós entendemos todas as tristezas que a sociedade pode nos impingir e é por isso que é graças a razão que nós nos impedimos de dar vazão a todos os nossos tesões justamente para evitar tristezas que a sociedade sabe muito bem nos impingir e o goleiro Bruno é um erro é um desvio é um desvio dele? não é um desvio civilizatório porque se Bruno tivesse tido mais medo se Bruno tivesse pensado nas consequências do seu gesto nas consequências sociais do seu gesto como sendo inevitáveis talvez aquele medo tivesse imobilizado e impedido aquela ação naquele choque afetivo ele vislumbrou a possibilidade de se ver livre de um problema alegria e não sofrer a punição social e portanto não se entristecer errou no cálculo e agora sofre e nós que não desossamos ninguém nós aparentemente aprendemos a ter medo o suficiente para não fazer isso reflexão de David Hume é muito legal o pensamento de David Hume é muito importante o pensamento de David Hume por que? porque dentro dessa filosofia materialista dentro dessa filosofia vitalista dentro dessa filosofia dos desejos esta é a primeira vez que o homem aceita que ele pode não ter controle sobre a própria vida por que? porque manifestamente ele não tem controle sobre os afetos e a razão está à mercê de afetos que ele não controla o homem não é senhor em si mesmo frase de David Hume frase também do doutor Freud o último autor do nosso encontro é Nietzsche e o que eu vou explorar aqui de Nietzsche é um conceito chamado vontade de verdade em que consiste isso? a reflexão é simples o homem sempre buscou a verdade e o que que o homem sempre entendeu por verdade? o homem sempre entendeu por verdade uma correspondência uma coincidência entre o discurso e a realidade da qual ele fala está tudo bem até aqui? diga a verdade menino isto é traduza em discurso o mundo o que acontece é que esta busca da correspondência entre o mundo e o discurso é obviamente absurda e por que? porque o mundo não se deixa traduzir em palavras não entendi professor eu vou começar pelas coisas mais óbvias e nós poderíamos então citar o exemplo de uma banana uma banana chama banana professor qual é o problema? uma banana é banana palavra banana fruta banana banana é banana banana aqui banana lá fotografia de banana banana pois é mas a outra banana também chama banana e não é igual a primeira a palavra é a mesma a banana é outra e a outra banana também chama de banana existem infinitas bananas e todas chamam banana e aí tem um problema qual das bananas corresponderá a palavra banana você só pode concluir que nenhuma e é por isso que o o mais pérfido e canalha dos pensadores Platão disse que a palavra banana não corresponde a nenhuma banana mas a ideia de banana que é a realidade e a banana do mundo essa essa é uma ilusão dos sentidos então eu acho que você entendeu o mundo da vida é infinitamente singular e portanto não há como as palavras corresponderem a esta infinita singularidade e mesmo que você desse a cada banana um nome diferente haveria um outro problema a linguagem perderia sua função comunicativa porque ninguém decoraria nome de infinitas bananas diferentes portanto para que a linguagem permita comunicação é preciso é preciso que ela estupre o mundo para que a linguagem permita a comunicação é preciso que ela violente as singularidades do mundo para que a linguagem possa permitir a comunicação é preciso que ela não dê conta que ela ignore que ela desconheça que ela que ela vire as costas para o mundo como ele é porque ou a linguagem comunica e blasfema contra o mundo da vida ou então a linguagem tenta dar conta do mundo da vida mas aí blasfema contra a sua função comunicativa quando a diversidade do mundo é muito escandalosa a gente chama de banana nanica banana ouro banana prata porque fica muito evidente que não são as mesmas bananas mas coitadinho de nós inventamos cinco seis tipos de banana para bilhões trilhões ou quadrilhões de bananas singulares vivendo no mundo e isso não parou por aí mesmo que conseguíssemos dar um nome para cada banana haveria um segundo problema você põe a banana Geralda em cima da mesa no dia seguinte ela apodreceu e não é mais Geralda Geralda morreu e você tem que continuar chamando de Geralda do mesmo jeito que você tem que continuar chamando de banana bananas que só deixam de ser que só apodrecem que se transformam o mundo não para de se transformar eu digo o mundo da vida o mundo da vida não para de se transformar e a linguagem não tem outro remédio se não permanecer a mesma as bananas apodrecem a palavra banana não apodrece portanto não pode haver correspondência entre o mundo e a linguagem e se a verdade é a correspondência entre o mundo e a linguagem a verdade é uma impossibilidade do caralho do caralho e por que que isso aconteceu quando surge a linguagem explica Nietzsche que sempre admira muito os anteriores a Sócrates e Platão quando surge a linguagem como é que a coisa aconteceu aconteceu assim as pessoas precisavam se comunicar mas elas sabiam que o mundo da vida não facilita a comunicação então quando a linguagem surgiu surgiu assim olha eu sei que eu estou morrendo eu sei que eu estou envelhecendo a cada segundo mas só para você saber vamos me chamar de Clóvis mesmo sabendo que Clóvis não corresponde a nada o corpo de Clóvis se transforma o pensamento de Clóvis muda tudo em Clóvis muda mas só para facilitar vamos chamar tudo isso de Clóvis para comunicar sem a pretensão de que Clóvis ingeste o mundo da vida porque é claro que Clóvis não pode corresponder a nada não é para corresponder não é para verdade é só para você ter uma ideia do que eu estou falando acontece que as gerações foram passando e foram esquecendo de contar o início e foram começando a simplificar a coisa isto banana que nem a professora do primário banana e mostra a fotografia e a professora do primário não faz e não faz porque não sabe ela não sabe dizer olha presta atenção a gente chama isso aqui de banana mas tem um problema aqui cada banana é singular cada banana é uma realidade própria as bananas apodrecem e portanto não há como dar conta dessa complexidade bananística não é? não há como dar conta da complexidade do mundo então a gente não tem outro remédio se não simplificar mas não pense que haja alguma verdade na palavra banana é só para facilitar então perceba a linguagem surge como um instrumento de comunicação sem pretensão de verdade pouco a pouco no entanto a verdade foi sendo considerada uma possibilidade e finalmente o golpe de misericórdia a verdade tornou-se uma regra moral uma impossibilidade converteu-se num dever e aí é claro você dirá como é que eu posso ter que dizer a verdade se dizer a verdade é impossível negando o mundo da vida negando o fluxo negando a transformação negando a singularidade negando esquecendo tudo isso fingindo que não existe e passando a viver só no mundo da ilusão só no mundo das verdades só no mundo que não é o mundo da vida culpa de quem? dos dois asquerosos Sócrates e Platão e a pergunta que encerra essa aula é a quem poderia interessar que a verdade se convertesse no alfa e no ômega da vida moral do homem a quem poderia interessar? me diga você já sabe quem é que poderia exultar com a negação do mundo da vida e com a busca desenfreada de verdades absolutas quem poderia curtir isso? quem poderia levar vantagem com isso? diga todo aquele que no mundo da vida se fode os tristes os fracos os feios os podres os cagados esses é que inventaram essa bosta toda a leitura aqui eu vou recomendar três textos na sequência e você vai ler senão nem venha na próxima aula porque eu vou botar dez aqui em fila para fazer argüição a primeira coisa que você vai ler é o capítulo dez do mais brilhante livro escrito no mês de janeiro o segundo texto que você vai ler é de uma amiga minha um texto bem menos divulgador é uma tese de doutorado já esse livro é magnífico e a sua autora é mais magnífica ela chama Viviane Mosé deve ter um pouco menos que a minha idade ela é capixaba e muito amável Viviane Mosé escreveu Nietzsche a grande política da linguagem e finalmente você vai aí é o momento de glória você vai entrar na livraria mais pomposa de BH não é livraria de aeroporto não é livraria cult entendeu e você vai chegar para o vendedor não vai buscar você mesmo não para todo mundo ver você diga eu queria comprar uma edição portuguesa isso é só para as daqui são ótimas também do livro O Crepúsculo dos Ídolos e você não diga quem é o autor porque isso para dar a impressão que te é muito familiar você tem uma edição portuguesa do Crepúsculo dos Ídolos nossa aí você abre o Crepúsculo dos Ídolos e você vai procurar o capítulo o problema Sócrates porque ele é a origem de toda a desgraça e por que que Sócrates é a origem de toda a desgraça porque no mundo da vida Sócrates era medonho isso é Nietzsche falando Sócrates era horroroso Sócrates era encurvado nanigudo horrendo fraco estúpido Sócrates não tinha nenhuma condição de triunfar na ágora de enfrentar os sofistas Sócrates não tinha potência não tinha vida não tinha tesão Sócrates era um bosta então o que fez Sócrates inventou uma engenhoca macabra que é o mundo das ideias o mundo das verdades e fez todo mundo acreditar que a realidade são as ideias as verdades que só ele sabe e o mundo da vida o mundo das emoções o mundo da terra o mundo da carne é uma ilusão de ótica e o que é pior ele teve sucesso por que que ele teve sucesso porque ele fez uma legião de fãs e quem são os fãs de Sócrates o resto da caterva é o verdadeiro sindicato dos cagados e dos bundões os fracos os covardes os acanhados os monstros esses insatisfeitos com a própria cara insatisfeitos com o que enxergam no espelho esses desgostosos do mundo da vida esses inventaram outro mundo pra eles eterno sem força sem tesão sem pulsão sem amor sem eros sem desejo sem trânsito sem luta sem conflito o mundo das ideias onde todos poderiam se abrigar covardemente porque é sempre um covarde a inventar a moral é sempre um covarde a criar regras pro comportamento porque quem tem tesão e força não tem tempo pra criar regras sobre o próprio comportamento e é o mesmo covarde que inventou a moral que inventa também a verdade sem perceber que tudo o que se diz sobre o mundo nada mais é do que só e apenas um ponto de vista um ponto de vista determinado pelas vísceras pela potência pela força de dentro porque só podemos ver o mundo com os olhos que são os nossos e com a força vital que é a nossa e com o corpo que é o nosso e portanto não há verdades absolutas mas há simplesmente interpretações e visões do mundo que são o resultado da nossa alegria da nossa tristeza da nossa força e da nossa vida porque ninguém transcende a própria vida porque tudo é imanente a vida e toda busca de verdade absoluta é só uma estratégia para escravizar aqueles que poderiam ter força tesão e arte fazendo da vida uma verdadeira obra de arte obra de arte do próprio desejo das próprias pulsões do próprio tesão e da própria vida os covardes que viram a cara para o mundo da vida que blasfemam contra o mundo das pulsões foram esses que inventaram a verdade para escravizar os fortes e o que é mais triste com enorme êxito até hoje muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima se Deus quiser obrigado obrigado obrigado